Música Bora, bora família Bem-vindo a mais um convite aí no canal do Marcelo Moreira Trazendo mais um convite de Tike Frog pra vocês aí Mesmo que desculpa que eu não to apostando o kit direto assim Aí vamos bater um papo aí Não, eu tô ficando mais em casa, né Eu que tenho problema de respiração com o kit Eu acabo não saindo muito por causa desse corona aí, né Já que eu não confio muito, mas como esse prêmio Sem brincar, né Eu tô com saudade de fazer vídeo Muito obrigado por ser inscrita aí Dá um salto aí no meu amigo Sabia que isso aí que tá totalizando o canal Bora, né Passar aqui o vídeo Muito tempo Tô sem freio, sem, sem freio na bike E eu tava arrumando um canamento da Pertigás Pertigás, vai em casa Eu não trouxe pra vocês porque, né Como que eu já sendo meio assarado assim Também filme isso Tá tomando um canamento, bate-fase Eu vi o vídeo Então, em breve vou dar trazendo o kit de perforo novamente Essa, não se esqueça E aí, ó Que lento Lento, né E aí 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 O suporte tá... A paz que na câmera Quebrou Eu tive que introduzir só um... Parabuço aqui Aí tá um colher, né Como sempre Até a saudade A saudade E aí Pem cá São tudo louco E aí Em breve Tô tá trazendo os kits Tem pôr aí Entrando nos locais Apontonados Vai ter parado, né Uma lanterna, ó É aquilo! Fala pra frente! Estou tendo a oportunidade de subir cada dia a mais lá no Facebook, quem quiser me acompanhar, vai lá no Facebook, com os seus amigos, compartilhar o seu trabalho, pode ir, não está cobrando nada! Beleza? Beleza! Tô com um crochete na cabeça aí, só quero que dá certo! Vou dar pra mim! Vou dar chupando! Vou até deixar em alto! Tô com um crochete na cabeça! Acontece um camento, está na qual você está fazendo. �� quando ele nos conversations. Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui eu vou preparar aqui para conferir só para vocês. Aqui eu vou preparar aqui para conversar para ter um papo, um papinho aí. Vou tentar fazer dois vídeos, curtir aí, vamos que já acumulou, até que eu vou tomar confesso, só vou pular aqui e não é confesso. É um mostro que eu fiz na bike. É um mostro que eu fiz na bike. É um mostro que eu fiz na praça, senão eu ia lá. Vamos passar aqui embaixo. O pior é que está ventando muito, hein? É um mostro. Só procuramos o pé aqui, mas não é isso. Com peça, troca o papo. Desça. Estouramos o pé aí. Estouramos o pé quase. Vamos lá. 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 Vamos lá.